Gente, agora uma visita pra lá de gostosa. Nós vamos conhecer o Armazém Santa Madonna. Aqui tem de tudo. Tem vinhos, tem cervejas artesanais, massas, pescados. Vem comigo! Sucesso a Santa Madonna, feliz aniversário a Aurélio e feliz aniversário também a Santa Madonna que completa dois anos. Gente, como visitar um italiano e uma espanhola sem beber e sem comer? Impossível, né, Mona Lisa? Aqui, chegou aqui na loja, vai ter sempre um vinho, sempre um café, um queijo, não é? E Aurélio, são dois anos, né, mas eu já te conheço há muito mais tempo que isso e sei que essa história começou de gastronomia e de bebidas, começa lá atrás. Quer dizer, toda a sua vida você dedicou a esse conhecimento, né, antes de abrir o Santa Madonna aqui em Rio Preto, né? Nós viemos de São Paulo pra cá em 1998 e as pessoas falavam, poxa, mas o que vocês vão fazer em São José do Rio Preto falando de vinho? Eu era gerente da Expan de importadora, enfim. E aí foi realmente um trabalho muito gostoso de desbravar mesmo o mercado, de criar cultura. Então, um pouquinho dessa semente, né, desse legado, eu sei que nós deixamos e aí a loja foi uma consequência. Nós tínhamos isso no nosso coração e aí em 2015 realmente abrimos o Santa Madonna, inauguramos o Santa Madonna. E pra nós é um motivo realmente de muito orgulho e muita alegria, porque aqui é uma extensão da nossa casa. A gente acaba recebendo os clientes realmente como amigos e que acabam se tornando efetivamente. É, mas acaso o armazém Santa Madonna hoje, ele não é só vinhos, né? Bom, além das cervejas artesanais que estão aqui do lado, tem uma variedade imensa de coisas gostosas, né, Monalisa? Que você estava me explicando ali, ó, como é que faz os pescados, a Monalisa aqui que sabe tudo da cozinha, né? Sim, eu falo que a loja é o resultado da experiência profissional, né, do Aurélio e da nossa experiência gastronômica, Malu. Então, tudo que tem aqui na loja, né, foi pensado o quê? Pra facilitar realmente a nossa vida, né, que é tão corrida. Nós temos vários pescados, né, o salmão selvagem, que é uma coisa deliciosa, os camarões... Filé de pirarucu. Filé de pirarucu, que é delicioso, né? Então a gente tem, assim, peixes, né, pescados e frutos do mar selecionados, né? E o bacalhau defumado, que é outra coisa deliciosa, diferente. E por aí vai. E além, né, de todas essas coisas gostosas aqui, você tem uma área de eventos simplesmente maravilhosa, que muita gente nem sabe ainda, né? É, nós criamos um espaço aqui dentro da loja, que é o Espazio Santa Madonna, que é exatamente pra você fazer algumas reuniões mais intimistas, as confrarias, alguns eventos corporativos. Nós conseguimos comportar com conforto até 30, 40 pessoas, dá pra gente atender aqui. E aí nós servimos os vinhos, harmonizamos com os ingredientes que nós temos na loja. Mas ficou um espaço bastante gostoso e que tem funcionado, o pessoal tem procurado e tem gostado. E é importante ressaltar que o nosso espaço, nós não pretendemos ser um restaurante, né? O que nós somos e a proposta que a gente faz é que, assim, que as pessoas venham e se sintam, e tenham uma experiência diferente, né, dentro de um armazém. Nós temos opções pra todos os gostos e bolsos. Isso é importante, né? Ou seja, nós não somos uma loja seletiva. O que nós queremos é acolher os clientes que entrarem, seja pra comprar um amendoim aqui conosco, seja pra comprar um grande vinho. Então, assim, a gente acolhe e atende todos da mesma forma. Isso é super importante falar, até porque, até não muito tempo atrás, todo mundo acreditava que pra beber vinho tinha que ter dinheiro. Não é, né? Existem bons vinhos. A gente pode começar com um preço menorzinho pra ir aprendendo, né? Exatamente. Eu brinco muito que, assim, bebedores de rótulos existem alguns. Nós gostamos de beber vinhos. Recentemente, saiu uma reportagem aí, não sei se foi na Folha ou no Estadão, comentando sobre um vinho de em torno de 7 dólares, vendido no Walmart americano, e que foi considerado um dos melhores do mundo, concorrendo com quase 250 rótulos. Então, é o que eu falo. Você consegue, sim, comer bem e beber bem sem gastar muito. Essa é a nossa proposta. E o mais bacana de tudo é que se você vier aqui e não souber como preparar as coisas que tem aqui, a Monalisa ensina, né? Sempre a gente tem uma receitinha. E olha, e assim, essa é a parte gostosa, Malu, porque, assim, muitas vezes a gente replica uma receita que eu ainda nem fiz, mas que a cliente acabou de me falar e eu já falo pra outro, daí a pessoa vem, manda foto pra gente, daí eu faço também, é isso aí. Então, parabéns pelo aniversário, né? Pelo cinquentinha, né? E pelos dois anos da loja. Obrigado, Malu, obrigado. A gente fica feliz de receber você, de receber o Luiz, né? Pelo carinho que a gente tem. Parabeniza muito você pelo teu trabalho. Você faz um trabalho diferenciado, né? E é isso aí. O teu público é um público também que repara nisso. E eu convido o teu público que gosta de vinho, vem conhecer o Santa Madonna. E aí